Esse vídeo feito por moradores mostra a feira ainda lotada minutos depois do crime. A polícia militar também chegou pouco tempo depois. A vítima trabalhava há vários anos como chapeiro nessa banca. Cássio Vieira de Resende tinha 38 anos e morreu com dois tiros na cabeça. Familiares de Cássio estiveram no local e se desesperaram ao ver o corpo no chão. Nenhum parente do rapaz que morreu quis dar entrevista. Segundo a polícia, o homem que matou o feirante fugiu em um carro prata. Testemunhas contaram que o assassino estava sozinho. Segundo testemunhas, o assassino teria chegado à feira bem mais cedo. Ele ficou ali, próximo da esquina e depois de um tempo ele se aproximou dessa banca, onde a vítima trabalhava como chapeiro e falou algumas palavras. E depois atirou duas vezes contra a cabeça do Cássio. Segundo a PM, a vítima Cássio Vieira de Resende tinha várias passagens pela polícia por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, desacato e homicídio.